Ditado as flores do jardim A primavera é conhecida como a estação das flores. Na época da primavera, os jardins ficam ainda muito mais bonitos e charmosos. Então, vamos fazer um ditado sobre as flores do jardim? Pegue seus materiais e vamos começar! Escreva os nomes das flores que podemos encontrar no jardim. Figura 1 Rosa Figura 2 Girassol Figura 3 Cravo Figura 4 Tulipa Figura 5 Margarida Figura 6 Narciso Figura 7 Lírio Figura 8 Dália Figura 9 Orquídea Figura 10 Hortência Muito bom! Terminamos! Parabéns a todos vocês! Not Chanel E aí És Seine Seine Falou